Ok, pessoal. Então, nessa pequena aulinha que nós vamos fazer aqui agora, eu vou mostrar pra vocês um pouco de vocabulário sobre algumas coisas dentro de casa. Vamos lá, então. The door, deadbolt. Isso aqui é chamado de deadbolt. E aqui, doorknob. Doorknob. Agora, temos aqui, keyhanger. Keyhanger. Light switch. Light switch. Very good. Como é que vamos chamar essa área da casa? Aqui é o entryway. Entryway. Ok? E como nós vamos chamar agora, como se nós estivéssemos entrando aqui, hallway, que seria o corredor aqui. Pra lá é o hallway e pra lá é hallway também. Nesse lado aqui, nós temos the laundry. Então, que é a lavanderia. Laundry. Aqui é the washer e aqui the dryer. A máquina de lavar, the washing machine, ou the washer, and the dryer. The dryer, que seria a secadora. Vamos andar pelo hallway aqui. Então, como chamamos isto aqui? Essa mesinha é chamada de end table. End table. E aqui nós temos lamp. A lamp. Very good. Agora aqui, nós temos couch. Um sofá. A couch. E as duas almofadinhas. Pillows. Depois, logo em cima do couch, nós temos a mirror. A mirror. Que é um espelho. Vindo mais pra cá, tem another end table. Outra mesinha. End table. Aqui, temos uma dollhouse. Que é uma casa de bonecas. Dollhouse. Muito bem. Como é que nós vamos chamar aquele outro sofazinho ali? Simplesmente chair. Uma cadeira. Chair. Aqui, nós temos um automan. Automan. Very good. Deste lado aqui, temos uma porta que... porta de correr, que chama-se a sliding glass door. Sliding glass door. Sliding glass door. Ok? Que é a porta de correr. E depois da porta, vem essa tela, que chama-se de screen. Screen. Depois disso, nós temos pra lá, ali fora, a balcony. Que é a sacada. Balcony. E lá, a vista é the woods. O mato. Ou a floresta. Que seja. Mas não é uma floresta mesmo. Mas chama-se the woods. Que seria floresta. Ok. Vamos voltar para dentro. Close this door. Isso aqui é chamado de blinds. Ok? São os blinds. É o mesmo que você vai ver lá naquela janela. O branquinho. É chamado de blinds. Ok. Já aqui, temos curtains. Curtains. Um quadro. A picture. A picture. Muito bem. Uma televisão. Flat screen TV. Or just. Ou somente TV. Mas televisão de tela plana. Flat screen TV. Televisão normal. TV. O que temos aqui é um TV stand. TV stand. Muito bem. A caixa da TV a cabo. Cable box. Cable box. Embaixo dela, temos um DVD player. DVD player. Que é um DVD. Esses dois negocinhos aqui embaixo, eles vão dentro desse aqui. Claro que nem todos vão ser iguais. Mas enfim. Só para colocar os pés em cima, como você está sentado. Chama-se de foot rest. Foot, pé, rest. Descanso. Descansar. Então, foot, rest. Obviamente, descanso de pé ou o que seja. Vindo para cá, vamos ver windows. Muito bem. E aqui, temos um dining room table. Ou kitchen table. Dining room table. Ou kitchen table. Esses dois banquinhos aqui, são chamados de bar stools. Bar stools. Muito bem. Ali em cima, temos o remote control. Aqui, essa mesa que temos aqui, é chamada de kitchen island. Kitchen island. Que é uma ilha na cozinha. Ok? Então, nós temos aqui drawers, que são gavetas. E tem uma gavetinha aqui, que é legal você saber o nome. Aquela gaveta que a gente guarda, só porcaria, chama-se de junk drawer. Junk drawer. Ok? Então, aqui, temos the fridge ou the refrigerator, que seria o refrigerador. Em cima, freezer e the refrigerator. O freezer e o refrigerador. Mas tudo é chamado de refrigerador. Aqui, nós temos o stove, que é o fogão. The stove. O fogão. Embaixo, the oven. The oven. Let's cook something today. Vamos cozinhar alguma coisa hoje. Muito bem. Aqui, nós temos os kitchen cabinets. Kitchen cabinets. Muito bem. Kitchen cabinets. Em cima do stove, isso é chamado de fan. Sei lá, chama no Brasil de sugar ou filtro. Sei lá como é que é o nome desse negócio. Mas, enfim, é fan, que chama mesmo de ventilador. Fan. Ok? Aqui, nós temos a toaster. A toaster. Que seria uma... Duh. Torradeira. É claro. Microwave. A microwave. Em cima do microwave, temos... A radio. A radio. Very good. The sink. A pia. The sink. Do lado da pia aqui, temos... The dishwasher. The dishwasher. Que é uma lavadora de pratos. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um pouco de vocabulário para vocês dentro de casa. E assim que possível, estarei colocando mais vídeos, mostrando mais coisas, mais vocabulário. Ok? Muito obrigado. E... See you next class. E aí E aí E aí Obrigado.